Um jovem foi preso em flagrante suspeito de invadir e furtar em uma casa na cidade de Jequitinhonha. É, o Fantônio Pias tem informações desse caso. Que conversa é essa, Fantônio? O que ele foi aprontar aí, meu amigo? Zé, Nicolmes. Agora você presta bem atenção. Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante pela polícia militar por crime de... Ele praticou duas situações, né? Primeiro, invasão de domicílio e, em seguida, um furto. E aí, o que que acontece? Olha só pra você ver, o que que ele levou, Nicolmes? Oito vasilhas plásticas de uma marca famosa. Esse foi o resultado do furto. E ele teve o trabalho de invadir o imóvel pelo telhado. Olha pra você ver, Nicolmes. O cidadão invadiu uma casa pelo telhado pra poder furtar oito vasilhas plásticas e, em seguida, fugir. Aí, a vítima, ao perceber, acionou a polícia militar, que rapidamente fez aquele levantamento de informações a respeito do que poderia ter acontecido e quem seria o suspeito. E rapidamente chegou até o infrator. Chegou tão rápido, Nicolmes, que foi possível recuperar todas as vasilhas de plástico que foram levadas da vítima. O material já foi restituído e o cidadão levado para a delegacia. Agora, você presta bem atenção, Nicolmes. Invadiu uma casa pra furtar oito vasilhas plásticas. É, Nicolmes, é difícil, viu? É, eu tô pedindo aqui paz pra Jequitonha. É, paz. Paz pra nosso povo, né, Fantoni? Pra nossa gente querida, né? É, mas a pessoa sai de casa pra aprontar, eu vou ali, eu vou invadir uma casa e vou furtar. É. Não é assim que se ganha a vida, não. Tem que estudar. Ser que nem esse moço Fantoni aqui, ó. Estudou jornalismo. É um moço, é um radialista consagrado lá na região da Flotone, que nem o senhor Vitor Queer, que estudou sobre o negócio de como focar a câmera. É câmera, né, sabe? É isso aí, tem que estudar. Estudar pra vencer na vida. Obrigado, viu, meu amigo? Fantoni Pesso, depois você volta aqui. Não beijela ele lá, quando eu falo que ele é estudioso, como é que ele fica feliz? Olha lá, ó, a risadinha dele, ó. Olha lá. É, eu falo que ele é estudioso, hein? Não, ele não me dá nem um centavo a mais, hein? Ele me paga pra falar isso, né? É porque ele é estudioso mesmo.